Yeah, 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 meu tempo, meu tempo, meu tempo Seja perdido é o alto mar, tô velejando na canoa Na verdade eu tô com samba, tipo Vila da Gamboa Trazendo rima boa, cê sabe, sabe que eu não tremo Navegando com meu braço, nunca dependi de remo Tô procurando o demo, procurando a sereia Tô no meio do mar, procurando um pouco de areia Até porque cê sabe, eu tô na base Na verdade eu tô nesse deserto, tô encontrando meu oise Tá bom, eu nunca fui um cara tão covarde Não quero cortar sua jugular, tô condenando eu como titular Pra você eu boto o dedo do meio, não se fiz típico meu anelar Dedo do meio, então também vou devolver É porque sabe que a sereia não se rebaixa pra você Ah, mas tudo bem, te mato dentro da improvisação Tão de olho é de canal, afundou teu bar com ilusão Mas pode deixar que agora eu tô preparada Sereia passa e pega até com a navalha Você falou que tá me procurando, esse é o ato Eu sereia procurada por esse MC que é fraco Mas eu tô aqui, com medo de você Você sabe que você nunca aqui vai me achar Pra me achar muito, você vai ter que me correr E quando eu te achar, você de mim vai se esconder E a gente se perde, mas tudo bem, eu continuo E você sabe que agora o meu verso do vento é fruto E ele vai estourar o teu crânio, não tenho pena E você sabe, mano, eu rio e esse é meu leão Primeira rádio daqueles reclam Entra aqui, a visão que eu passei pra você, mano No início, primeira rádio, aquela salva de palma Bá, vou pegar a visãozinha Você ligou? É isso, gritando pro outro, grita pro outro Direito que começou Bá,.. Barbra só pra que achou que foi S' dê X Bá,.. Barbra só pra que achou que foi Sereia Sereia mais e oEA��ath naquele jeitos Tá paporando atrás do prejuízo, vô bora Saltar, bota o louco daquele jeito, tá pra pôr atrás de prejuízo, vambora. Salta, bota o louco, pô! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Eu disse que quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Vem! 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 Bota a cara! Pode deixar que eu não vou desistir, esse vim te tocando agora Vou sentir você saber, serei é bem brada Quando eu fecho o olho, ninguém vai me tirar daqui Mas não pode deixar, vou me entregar E nesse verso eu vou intercalar Você pode falar tudo o que você quiser, você não entra na minha mente daqui, tu não vai tirar E eu tô preparada, eu olho na sua cara, eu fecho o meu olho pra poder sentir meu coração E você sabe, mano, que eu sou brava da baixada, me representando aqui a tampa da ascensão E você sabe que na minha frente você é fraco, eu rimo com a plateia, tua mente é bom opaco Mas pode deixar que eu serei estar no dedo pra poder ver que você faz um freestyle que ele é bravo Eu não sei que é bravo porque o ego nunca trabalhou em mim Eu sei muito bem como é o começo, sei muito bem como vai ser o meu fim Até porque você sempre é seus olhos e realmente eu tenho conteúdo E realmente eu fecho o olho, eu calo a boca de invejoso em todo mundo Independente, e você sabe, quando a batalha eu nunca tô sozinho Eu tô no molho, feche seu olho, nunca ouse a fechar seus caminhos Independente, você sabe que eu faço minha arte, sou um cara maduro Pois fechado eu olho o passado, se eu fecho meu olho eu enxergo o futuro Eu sempre vejo o que eu tenho, eu sempre vejo o que eu faço Sei, tenho compasso, tenho a noção da zona e do espaço Fecho meu olho pra entender tudo, você sabe que hoje conforta Foi fechando meu olho e rimando em batalha Que eu consegui abrir minhas portas Barulho pra batalha, família Barulho só pra quem acha que foi a indecisa, família Seré, família Sem desvarecer ninguém, terceiro round Bate o papá, para que comece Seria a comessa Seria a comessa Just lo que eu vou deixar Mas não é razão Mas é só porque Mas não é razão Mas não é razão Decida de toa Não é razão Mas não é razão Mas não é razão Não é razão Sim Boa Eza razão Seu Boa 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 Mata o cara no DRI Mata o cara no DRI Pode deixar Mata o cara no DRI Você sabe agora eu vou apresentar É que esse cara na frente não adianta Você nunca se vai intimidar Olha na minha frente, volta cheio de hematoma, você volta cheio de sequela Também fecharam as pontas, encontrei a minha, mas onde eu arrombava a janela? Toda janela, você sabe muito bem que eu mudo minha vida Eu não pulo janela, se tiver fechada, eu vou quebrar a dobradiça Não entende? Realmente você sabe que eu faço morte, eu tô na base Vou pulando um muro, pulando a janela, nunca vou ter limite pelas graves Também nunca que eu vou ter limite, mas pode deixar que aqui pode crer Quando você chegar bem a janela fechada, roubei, eu fiz isso pra você Mas agora você sabe, e você sabe onde eu arromba o lugar Quando você tentar arrombar aquela ponta, serena sentada no sofá Senta no sofá, me espera, apaga a luz e paga as mensagens Independente, você sabe o meu bando, tem a viagem e não paga passagem É o sofá, realmente eu faço arte, e eu tenho a mente sã Mesmo eu não vou ser sentada no sofá, e eu tô te vendo às sete horas da manhã É, tarde faz sete horas da manhã, mas tá tudo bem, ela proponha Eu também tô de pé às sete e onze da noite, porque a sereia tem insônia Mas pode deixar que agora eu tô preparado, esse verso reluz Eu vou sentar pra poder te esperar, quando eu entrar na minha frente, você vai dar luz Eu não quero te dar luz, realmente eu tô no quarto Sabe o que eu tô andando à luz, e que o homem é um pasto Por isso eu faço isso, e você perde a linha Acordada por um insônia, não por causa da rosinha Ah, mas até dá na rosinha, mas tá tudo bem na improvisação Eu acordava cedo porque o estômago roncava tinha aqui pro vagão Mas tá tudo bem, agora você volta com receio Eu acordava às sete da manhã com o estômago vazio, mas agora ele tá cheio Sempre tá cheio, a mente tá cheia Você sabe que eu tenho base no estoque Tô contando com a fé, minha caminhada eu não conto com a sorte Você sabe, na batalha eu mudei minha vida Geladrata cheia de fume, mas minha gaveta é cheia de folhinha Esse é o pique, irmão Gritou palma, grita a porra pro direto, quem começou Barulho só pra quem achou que foi sereia Barulho só pra quem achou que foi AIDX É a indecis É a indecis Sereia É a indecis pra praça